Uma visita do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, a uma área de risco terminou em bate-boca com moradores. O prefeito foi a esta área de risco na periferia de Manaus porque uma mulher e duas crianças morreram soterradas neste fim de semana depois de um deslizamento. Dezenas de famílias moram no local. Amazonino Mendes explicava o risco das construções irregulares e se irritou quando uma das moradoras disse que não tinha para onde ir. Nós estamos morando aqui, prefeito, porque nós não temos condição de ter uma moradia digna. Minha filha, então morra, morra. Então nós vamos morrer, então o senhor não faz nada por nós. O senhor não é prefeito da nossa cidade. Minha filha, não diga besteira. Não diga besteira. Você é de onde? Eu moro aqui. Você é de onde? Eu sou do Pará. Então pronto, tá explicado. Agora à noite, o prefeito, bem mais calmo, explicou que não teve a intenção de ofender os paraenses. Disse ainda que a reação raivosa foi mal interpretada. Fui para lá ver os problemas e é natural, você vê as pessoas em área de risco, elas podem morrer. Aí uma moradora que é natural, desavisada, discutiu sobre o aspecto de não sair de lá. Então eu digo, então morra, morra que a senhora pode morrer, que seja a mesma coisa, a mesma expressão. Então eu digo, então eu vou fazer as pessoas em casa.